Dentro da reposição que eu falei pra vocês, das calças, a gente recebeu também a reposição dessa blusa, que eu acho bonita de ter no guarda-roupa. Ela é na viscose com elastano, é uma peça super arrumada, né, gente? Ela tem essa golinha meio boba, que eu acho que deixa ela com o ar mais chiquezinho, porém, ela tem esse conforto da viscose com elastano, é uma peça muito leve, muito gostosa de usar nos dias quentes. Mas, coloquei uma beiradinha dela pra dentro aqui, pra deixar o cinto da calça amostra, mas ela é uma peça mais curta, tá vendo? Ela não é aquela peça muito comprida, então, se a gente quer colocar com uma calça de cintura mais alta, ó, ela faz um encaixe bem bonito também. Tem uma manguinha, né, que eu sei que muitas de vocês amam, especialmente pro trabalho, é uma peça muito boa mesmo, e que vai pro final de semana também, né? As quatro cores eu acho muito bacana, ela é do PP ao GG, 139,90, tá? Esse cintinho é o da calça que eu tinha falado aí pra vocês, ele vem com essa calça.